Adoramos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Tu és o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Porque Tu estás presente aqui, Senhor. Tu estás no meio de nós. Tu estás na vida de cada um dos Teus filhos aqui reunidos, Pai. Através do Teu Santo Espírito, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando a cada um dos Teus filhos, e desgando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, cativos, sofre, e ricos, 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 Pai, eu quero te adorar. 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 Pai, eu quero te adorar.